E a instabilidade financeira no município de Itaperuna levou a Prefeitura a decretar contingenciamento de despesas. É o que a Dorlane Delesposte vai explicar pra gente. Paula, a situação do atraso no pagamento dos prestadores de serviço do Instituto Médico Legal da cidade foi um dos motivos que fez com que a Prefeitura controlasse esses gastos. De acordo com o artigo 1º do decreto, ficam contingenciados por 120 dias os 20%, os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários, subsecretários e servidores comissionados com remuneração acima de 3 mil reais a contar a partir deste mês. Também estão suspensos, Ana Paula, pelo mesmo prazo, os pagamentos das gratificações de horas extras e adicional de serviços extras e pagamentos de diárias e viagens fora do município. Ainda foi decretada a criação do Comitê de Contingenciamento para Análise e Redução dos Contratos de Prestação de Serviços, Aluguéis e Fornecimento e essa informação é de que os prestadores de serviço da Prefeitura estão com quatro meses de salários atrasados, Ana Paula. E os servidores concursados da saúde ainda não receberam pagamento referente ao mês de maio. A Prefeitura informa que o decreto visa estabilizar as contas e que esta instabilidade financeira é reflexo de dívidas de governos anteriores. Com relação à denúncia de falta de pagamento dos servidores da saúde, a Prefeitura informou que o pagamento dos salários dos servidores está previsto para a próxima semana, dependendo dos repasses que o município recebe todo dia 10 de cada mês. Como o próximo dia 10 é sábado, a liberação e transmissão das folhas de pagamento será feita nos dias úteis. Ana Paula. É, Dorlani, lamentável, né? Dia 10 é amanhã, sabadão. Então, já significa que vai estender, né? Tomara que na segunda-feira eles tenham aí já esse recurso, né? Porque ninguém merece ficar com salário atrasado e ficar também com pendências. Mas valeu, vamos aguardar. Te agradeço, Dorlani Delespoche, pelas informações.